vocês pararam, ninguém nem para, as vezes isso ai não, eu vi o vídeo hoje não, eu vi o vídeo o homem já foi embora? o carro tinha um carro parado quando o senhor virou, entrou no carro aí entrou um carro, o carro ficou parado esperando ele entrou com tudo e desviou do carro e caiu quando chegou perto do caminhão ele não chegou a encostar no caminhão pai estamos dirigindo pai, ele não 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 eu vi bem eu vi ninguém a mulher é espertona, mega safadona ele está bêbado, bêbado, bêbado não vale nada o tal do bêbado é uma desgrama viu meu Deus do céu e uma né atrapalha ainda né, porque numa dessas entra bêbado desse jeito ah não, mas a Leona tinha razão não o caminhão ainda atrapalha a vida dos outros ai o importante é o caminhão internacional esse é tudo o que? tirar o que? o caminhão o mamãe está filmando está filmando noizade Manda para a Margareth E até a Taminha lá atrás Motorista, o piloto Filmou eu aqui Olha lá, tá chamando ele aí Ah não tem, ah não Eu tô tentando deixar o retrovisor livre aqui Ah, não tem que mandar para a Margareth Mandar uma carta pra lá Tem uma corrida aqui nessa aí Tem uma corrida aí E da frente Uuuuuh Ele não se mexe na água, eu tô cortada Olha que arruído Vem baixo Ó o carro lá embaixo Olha, ó o carro lá embaixo Vem baixo Vem lá assim Vem baixo Olha lá Vem baixo Olha lá Vem lá Vem Linho Olha lá Vem Linho Vem Linho Está mignon Está mignon Está mignon rasta Rasta Só para ele ficar mais sério, né? Se eu fizer um lado de hoje eu vou cair em cima de você Piquinha, não pode mexer lá, pode ficar aqui Piquinha, não está nem aí Mostrou aí, ó papai Mostrou? Só que você está bem lá atrás, ó Chega mais pertinho aqui da planta Tá Vamos lá, vamos lá Nossa, tem um geladinho aqui, hein? Que delícia O que está? Está fritando aí, o que está acontecendo? Que doícia? Tira Que doícia? Não vai Tira 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 Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! A gente já tinha a ver, fantástico! Já vi de carreta, mas... Já vi! Já vi de jacarezão ainda! Uma vez eu amei no caminhão do Vental! Já vi de jacarei!